E como toda a gente sabe, há mais de 20 séculos, todos os caminhos vão dar a Roma. É verdade, os campeonatos da Europa de Atletismo estão apenas a 2 dias de distância e se quiseres ficar a saber mais sobre a seleção nacional e o que pode vir a acontecer em Roma em termos de grandes resultados portugueses, fica comigo até final deste vídeo. Os próximos minutinhos que são uma oferta hoje e sempre de Atletismo Running, a tua loja de calçado favorita que habita apenas no Instagram, para embratecer os produtos e também uma oferta de Propódio, a consultoria desportiva que te vai ajudar a alcançar os teus objetivos e cujo seu líder estará em Roma a competir. Então vamos lá, os campeonatos da Europa de Atletismo vão decorrer de 7 a 12 de junho e Portugal estará representado por meia centena de atletas em Roma, a capital italiana que já dominou meio mundo conhecido na altura. 26 mulheres e 24 homens portugueses vão representar Portugal e é a maior comitiva de sempre em campeonatos da Europa de Atletismo, maior comitiva portuguesa. No entanto é uma comitiva que não tem pela primeira vez em 7 edições Patrícia Mamona. Patrícia Mamona esteve presente nas últimas 6 edições, foi campeã, foi vice-campeã, mas não está presente porque ainda não se encontra a competir depois de um largo período de lesões. Também Oriol Dongmou, que foi vice-campeã em 2022, é uma baixa de peso, literal e figurativamente, claro, mas em Roma sem dúvida que continua a haver esperança de medalha portuguesa. Em 24 presenças em europeus, Portugal já conquistou 38 medalhas, 16 de ouro, 14 de prata e 8 de bronze e esta comitiva vai certamente aumentar esse espólio de medalhas, pois é constituída por atletas que uns já são consagrados e outros que têm evoluído muito nos últimos tempos, para além de, claro, o consagradíssimo Pedro Pichard, que já falei, campeão europeu e olímpico em título, no ano passado não participou nos mundiais, não pôde defender o seu título, e o Pedro Pichard regressou após quase um ano parado e regressou em abril com 17 metros e 51 centímetros e passado mês e meio todos nós desejamos que ele vença novamente, apesar da grande concorrência de alguém que também nasceu em Cuba, mas fará a sua primeira internacionalização pela Espanha. Estou a falar de Jordi em Dias, que lidera o ranking europeu com mais 4 centímetros do que o Pedro Pichard no triplo salto. Especialidade, onde Tiago Pereira também é um normal candidato a medalhas, foi oitavo nos últimos europeus e o último ensaio podia ter chegado às medalhas, e ele chega a Roma como medalhado de bronze nos mundiais de pista coberta, que aconteceram em março. E um salto ali nos 17, 10, 17, 20, é capaz de dar a medalha de bronze. Gerson Baldé, que esteve nos últimos europeus, mas no salto em altura, estará agora a fazer a sua estreia no salto em comprimento, em grandes competições, e olhando para os últimos campeonatos, é possível que haja medalhas para ser ganhas, medalhas que vão ser ganhas ao nível do recorde pessoal do Gerson, que é de 8 metros e 14. Acredito que, havendo o recorde pessoal em Roma, por parte de Gerson, a medalha não fugirá, apesar de já haver 6 atletas europeus com mais de 8 metros e 20 nesta temporada, só que toda a gente sabe que os campeonatos são campeonatos, é preciso conseguir replicar no dia certo, e o que se sabe é que isso é algo que poucos conseguem. Não salto em comprimento, mas no lado feminino, destaque óbvio para H. de Sousa, na sua primeira grande competição internacional, major, claro, na sua vida, na sua estreia por Portugal, e há uma enorme expectativa, porque desde que regressou após lesão, uma lesão que a afetou no inverno, H. de Sousa venceu 3 provas com 2 competições a rondar os 6 metros e 90, e quase que podemos apostar com toda a certeza na obtenção de uma medalha, ela já está habituada a grandes palcos, grandes meetings, e não vai tremer, não vai tremer, apesar de ser uma prova que vai ter altíssimo nível, das provas com mais nível destes campeonatos. Tem a campeã em título, também campeã olímpica, que é a Malasca Mihambo, tem também Mikael Hassani, duas alemãs tramadas, tem Larissa Iapicino, que certamente quer brilhar na sua casa, tem Fátima Diame, tem Laura Müller, mas eu acredito que a Gato Sousa tem atributos que é impossível apostar contra. Tem a vontade, tem a genica, tem a velocidade, tem a juventude, e tem molas em vez de tendões. E só espero que tudo lhe corra bem, e que esteja 100% fisicamente, numa disciplina que também a Feliz Veiga estará presente, e tentará encontrar a sua melhor forma, a sua melhor forma pode dar uma final. No salto com vara, temos Pedro Guaró, e caso consiga encaixar um bom salto, caso ele se consiga encontrar em Roma, tem ambições de melhorar o oitavo lugar de Edi Maia, que até este momento é o melhor varista em europeus. Enquanto há quase certeza de medalha no setor de saltos, mais do que uma até, no setor de lançamentos, não há certeza, mas há esperança, temos no lançamento do disco duas atletas candidatas a medalhas, depois do que a Irina fez no dia 10 de março em Leiria, é impossível não colocá-la como favorita às medalhas. Marcas, foi uma marca obtida cedo na época, é verdade, marcas tão cedo na época não significam que se atingiu o pico de forma naquela altura, não significa que depois não se vá fazer, significa apenas que o atleta tem capacidade de fazer. Agora, é saber se consegue replicar no momento certo, no momento decisivo, e tanto a Irina Rodrigues como a Iliana K têm mostrado capacidade, têm mostrado consistência para entrar no top 5 nestes europeus. Elas que defrontam um trio poderoso alemão, e também a croata Sandra Perkovic, agora também conhecida como Sandra Elkacevic, que vai tentar o seu sétimo título europeu consecutivo, e acredito que consiga. No lançamento do peso, com a ausência de Oriol Dongmou, temos Jessica Enxude e Iliana Bandeira, as últimas campeãs ibero-americanas. Se elas lançarem, mesmo que já lançaram em 2024, podem ficar no top 5. No lado masculino, temos Francisco Belo e Sam Karnoldov, e a chegada às finais é mais complicada. E no dardo, talvez não seja tão complicada a entrada de Leandro Ramos na final, ele está mais consistente, e vai estar ali a lutar contra os melhores, que alguns já lançaram 90 metros. Mas nos saltos e lançamentos tem sido comum esperar medalhas, já há muito tempo que não é comum esperar medalhas nas corridas. Mas este ano, tem de se fazer juros ao que Isaac Nader tem apresentado, foi quarto nos mundiais de pista coberta, foi quarto em duas etapas recentemente da Liga Diamante, já melhorou o seu recorde pessoal para 3'30'84', e, bem, tem aquela mudança de velocidade, tem aquela vontade incrível de vencer, e esses são atributos que trazem medalhas. Na final, terá a companhia de Jacob Ingebretsam, que certamente assusta, dado o seu palmarés, e, claro, o ascendente sobre os seus adversários, mas já vimos que Jacob não é invencível. Ainda por cima, o Jacob vai ter a final dos 5'000 metros no dia 8, dois dias antes de começar as eliminatórias dos 1'500 metros. Isso poderá ser um fator de desgaste, mas, de qualquer forma, será sempre muito difícil vencer, ele já fez várias dobradinhas, e nós sabemos que só interessa a vitória, mas ainda há duas medalhas para serem ganhas, para além do ouro, e o Isaac, certamente, quer se estrear, a subir ao pódio em grandes competições internacionais séniores. Que possa pisar o pódio em Roma, é o que eu mais lhe desejo. Do lado feminino, vai Salomé Afonso, e terá uma tarefa muito difícil, atendendo a que já houve 27 atletas a correr mais rápido do que ela esta temporada. Na última edição, as eliminatórias foram corridas bem rápido, bem rápido, vencedoras na casa dos 4'03, o recopsoal da Salomé está nos 4'06, pouquinhos, e se correrem para 4'03, a Salomé terá de correr perto do seu recopsoal, ou até mesmo batê-lo para chegar à final. Depois temos um grande ponto de interrogação na meia-maratona. Ao seu melhor nível, nas melhores condições possíveis, Samuel Barata já tem condições para lutar pelos pódios europeus, sem dúvida nenhuma. Recentemente correu os 10 mil metros em pista em 27-48, mas eu creio que neste momento, a faltar 2 meses para a maratona olímpica, já está na preparação para essa maratona. Portanto, esta meia-maratona apresenta-se aqui 2 meses antes da maratona olímpica de Paris, e fica-se, claro, com reticências. Será muito importante para o Samuel ganhar uma medalha no europeu, ou será mais importante para ele fazer um grande resultado nos Jogos Olímpicos, que tradicionalmente não se corre aos ritmos das maratonas comerciais? Olha-se para trás, em 2016 tivemos campeã e medalha de bronze na meia-maratona dos europeus, no lado feminino, a Sara Moreira venceu, a Jessica Augusto foi terceira, e depois, cerca de 40 dias depois, nos Jogos Olímpicos do Rio, as duas atletas desistiram. Por motivos diferentes, claro, mas desistiram, e em Roma, os meia-maratonistas vão enfrentar, vão ter condições que não são favoráveis para as longas distâncias. Vão correr com mais de 25 graus, caso não alterem o horário, a temperatura esperada, às 9, 9 e meia, que é a altura que parte estas meias-maratonas, já se espera temperaturas acima de 25 graus, e aí, é quase, é uma loucura, é uma loucura, e vai provocar muito desgaste nos atletas. Para além de Samuel Barata, na meia-maratona vai também partir Hélio Gomes, que tem andado com uma pequena lesão, já há algum tempo a chatear-me no joelho, vai também Miguel Borges, o campeão nacional da meia-maratona, e também Rui Pinto, no lado masculino. E no lado feminino, participam na meia-maratona Salomé Rocha, Solange Jesus, Susana Godinho e Vanessa Carvalho. Dos 3 mil metros obstáculos, o Edson Barros lá estará para provar o seu valor e tentar entrar na final. Uma vez chegando à final, pode pensar no top 8. Top 8. Estou com alguma expectativa também de ver finalistas portugueses nos 400 e 400 metros barreiras. Não será fácil, mas a acontecer, penso que neste momento tende a ser mais o João Coelho nos 400 metros e Fatumata de Aló nos 400 metros barreiras. se Micael Jesus conseguirem entrar na forma dos campeonatos ibero-americanos, onde foi campeão, também ele estará na final. Em teoria, pelo que já apresentaram nos mundiais estafetas, nos 4x400 metros, Portugal vai ficar de fora das finais por muito pouco, tanto nos masculinos como nos femininos. Só que, eu acho, e pelo que nós vimos, houve ali atletas que ainda não estavam a valer aquilo que valem e pelo menos isso dá alguma esperança de que pelo menos no lado masculino se entre na final. Porque para entrar na final feminina terá de se bater o recorde nacional de 329-38 por alguma margem. Tem de ir ali para os 327. Já nos 4x100 metros, mesmo baixando os 39 segundos nos homens, não se consegue ir à final. E a última vez que se bateu essa barreira dos 39 segundos foi em 2016, 8 anos atrás com uma equipa muito bem oleada com atletas todos a valer ali 10-30 David Lima, Diogo Antunes, Carlos Nascimento e Arnalda Brantes e correram em 38-95. Neste momento penso que só Carlos Nascimento está nessa forma de 10-30, 10-20 e tais. Portanto, tarefa difícil e nas mulheres teriam que bater o recorde nacional o que é muito difícil de acontecer já que Arialdes Martínez ainda não está ao seu melhor nível porque esteve lesionada com gravidade no inverno. E não estou a mandar o clima para baixo, nada disso, estou a tentar colocar algum realismo, algum realismo óbvio, porque depois já se sabe que vai haver pessoas a falar mal, que é escandaloso, que não irem à final, que não... Isto e aquilo, vocês sabem, mas mesmo dando o seu melhor, mesmo as coisas correndo bem para alguns atletas, mesmo havendo superação, nem sempre se consegue grandes classificações, porque do outro lado pode haver atletas com melhores dias, pode haver atletas melhores, pode haver superações ainda maiores, é o desporto. E Portugal não está sozinho nestes europeus de atletismo, Portugal tem apenas 50 atletas no meio de 1559 atletas participantes de quase 50 países diferentes e acredito que todos eles querem dar o seu melhor, vão dar o seu melhor, o seu melhor naquele dia e se isso os vai satisfazer pessoalmente, só a eles lhe cabe dizer, novamente, 50 atletas portugueses e desses 50 atletas portugueses só destaquei 15, 16 atletas com reais chances de serem finalistas. Faça o que já demonstraram, claro, o que se acontecer vai estar perto ou até um pouco melhor do que a melhor prestação portuguesa de sempre coletivamente que foi em Barcelona 2010 com 15 finalistas. O que eu posso prometer é que tentarei trazer vídeos diariamente com antevisões, resultados e para melhor acompanhamento, óbvio, tem sempre RTP, o site e redes sociais da Federação Portuguesa de Atletismo e também quase uma dezena de projetos que fazem todos o mesmo trabalho de divulgação nas redes sociais. Uns com mais fogo de artifício, outros com menos detalhes, outros com mais críticas, por isso não há desculpa para não saber o que se passa com o atletismo português, só não sabe quem não quer e é assim que me despeço. Até breve, vemo-nos em Roma! E aí E aí